Com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o mês de maio é dedicado às ações de enfrentamento desse tipo de violência, com a campanha Faça Bonito, que envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e diversas entidades parceiras. Em Umarama, as ações foram iniciadas no dia 4, com um treinamento técnico para os participantes envolvidos na campanha. E seguiram com palestras realizadas na Associação dos Surdos de Umarama, Guarda Mirim, Centro de Integração, Empresa Escola, Centro de Socioeducação, Casa da Semiliberdade e em alguns colégios, além do projeto Colorindo o Futuro, e da Casa da Sopa, atingindo muitas pessoas de todas as faixas etárias. O dia tem como objetivo de conscientizar toda a população sobre a necessidade de combater o abuso, a exploração sexual e a violência contra crianças e adolescentes. Neste ano, o Ministério Público do Estado do Paraná escolheu o tema Prevenção para marcar o dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Criança e Adolescente. Neste dia, mais de 80 promotores e promotoras de justiça estarão em escolas, tratando do tema com professores e alunos. No caso dos alunos, é conversar um pouco de prevenção e acolhimento. E com relação aos professores, melhor orientar sobre as práticas de revelação espontânea e como perceber sinais de violência contra crianças e adolescentes. É a primeira vez que um número tão grande de promotores de justiça do Estado do Paraná faz uma ação conjunta. E o objetivo é reforçar a defesa das crianças e adolescentes e também demonstrar que o Ministério Público tem como prioridade a proteção de crianças e adolescentes. Hoje, as apresentações começaram às 9 da manhã. E às 15 horas, será realizada outra apresentação por um grupo cultural da Associação Regional de Assistência ao Menor, gestora da Guarda Mirim de Umarama, ambas no ginásio de esportes do Conjunto Sonho Meu. O objetivo da mobilização é sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes, promovendo atividades de mobilização com foco na prevenção que envolvam a divulgação do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, serviço gratuito que funciona 24 horas nos 7 dias da semana para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes e também do Conselho Tutelar.